Eu vim dar essa palestra aqui para vocês, do SVG, ele está entre nós. Meu nome é Luciano Lourenço, eu sou designer gráfico. Bom, gente, eu não comecei como designer, eu comecei como ilustrador. Eu já tenho meus 46 anos e, quando eu comecei, eu era ilustrador. Eu estudei para ser ilustrador e eu comecei a minha vida fazendo arte, fazendo arte publicitária, arte manual, que era a velha guarda, eu sou da velha guarda. E eu resisti muito para me tornar um designer. Eu resisti muito para, assim, como muita gente da minha época, eu resisti muito para migrar para o computador, do analógico para o digital. Mas, assim, depois que eu migrei, o que aconteceu? Eu migrei, assim, de uma forma meio solitária, entendeu? Porque eu comecei livros, peguei livros e comecei a aprender. Comecei a aprender, eu fiquei desempregado uma puta de um tempo por conta disso daí, entendeu? Então, acho que, assim, você jamais pode resistir de acompanhar o futuro, de acompanhar a evolução. Isso daí é uma lição que eu tive. Eu sei que vocês, mais novos, não têm esse problema, entendeu? Mas, só que, assim, eu acho que, tanto para quem, para aqueles que vocês conhecem, que têm esse problema, até para parentes mais velhos, eu acho que, assim, eu acho que vocês têm, assim, a missão de fazer com que eles não passem o que eu e muitas pessoas da minha época passaram, que é a de virar obsoletos. Eu me tornei uma pessoa obsoleta. Essa é a palavra certa, entendeu? Mas, assim, depois que eu tive o meu primeiro emprego como designer gráfico, aconteceu uma coisa bacana, cara. Assim, eu comecei a aprender a trabalhar com as ferramentas gráficas. Na época, são ferramentas que vocês já conhecem, né? Coral Draw, Illustrator, na época tinha o falecido Freehand, Photoshop, o PageMaker, que depois, mais tarde, os caras aposentaram e virou o InDesign. E eu trabalhei com tudo isso daí, certo? Só que, assim, como eu estava, já era praticamente um senhor que estava reaprendendo, eu gostei da brincadeira. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a aprender mais, mais. E, assim, eu me libertei daquela coisa de você ficar preso a uma ferramenta que as pessoas te ditam, entendeu? Porque, assim, quem faz o artista é a capacidade dele de criar, não é a ferramenta. Então, assim, um software é apenas uma ferramenta. E eu, assim, eu me libertei disso daí. Assim, eu não estou falando que eu me libertei porque as pessoas não devam usar. As pessoas devem usar Photoshop, devem usar Corel Draw, devem aprender tudo. A pessoa tem que ampliar a sua mente. Tem que ampliar o seu leque de visão, o seu leque de oportunidades, entendeu? E eu comecei a fazer isso daí. E aconteceu uma coisa muito mais bacana. Eu comecei a conhecer essas pessoas. Pessoal que trabalha com tecnologia. Comecei, assim, eles começaram a compartilhar comigo suas experiências. E eu comecei a compartilhar com eles a minha experiência, as minhas necessidades. Entendeu? E, assim, era muito bacana porque você... Se você tinha uma necessidade e o cara sabia qual era a ferramenta que ele podia usar para melhorar a sua produtividade. E, assim, isso me fez muito mais livre, entendeu? Porque, assim, eu conheci ferramentas novas, conheci pessoas novas. Eu não tenho uma necessidade de ter o que... Eu não sei se hoje o designer ainda tem esse problema. Mas, antigamente, o que que acontecia? Você entrava numa empresa, você tinha que saber coradral. Tinha até curso de coradral. O que eu acho um absurdo. Porque, assim, você não tem que aprender a ser um designer de coradral ou um designer de Photoshop. Você tem que aprender a ser um designer. Você tem que aprender a ser um fotógrafo. Tem que aprender a ser um artista. Tem que aprender a ser um ilustrador. E, depois que você aprender tudo isso daí, você vai escolher a sua ferramenta. Entendeu? Eu uso... Hoje, eu uso ferramentas livres. Software livre. É aquele software que você baixa. Que você baixa ele gratuitamente. Não tem... Não tem licença. Não tem... Você não precisa concordar com nada. Você só precisa utilizar e... Ajudar ele a melhorar. É o pagamento. Então, na verdade, assim... Toda vez que eu subo no palco... Eu subo muito pouco no palco. Por isso que eu estou nervoso. Mas, assim... Toda vez que eu subo no palco, na verdade, eu estou pagando... Toda aquela gama de softwares que eu uso hoje. Entendeu? Divulgando. E, assim... Se sair duas ou três pessoas usando esses formatos, usando esses softwares... Para mim, já... Sabe? Já está pago já. Já está pago a minha parte. O que é o SVG? O SVG é um formato. Um formato de arquivo. Mas, por que abordar um formato de arquivo? Porque as aplicações do SVG, elas... É assim... Elas não são presas a mim. Sou designer gráfico. Ela pode ser usada por todos vocês. Pode ser usada por um designer de game. Pode ser usada pelo rapaz lá que... Faz placa. Pode ser usada pelo pessoal da engenharia. Pode ser usada pelo pessoal de web designer. Pode ser usada por programadores. Então, assim... A aplicação dele... Assim... A gama de aplicação é muito, muito, muito extensa. Então, assim... Eu não quis abordar o software. Porque, na verdade... Ele é muito mais do que o software. Ele é muito mais. O SVG, ele transcende uma necessidade só. O que é o SVG? O SVG é... Ele é o anacrônomo de Scable Vector Graphic. Que, em português, é gráficos vetoriais escalonáveis. O que é o SVG? Ele trata de uma linguagem. XML que descreve formas vetoriais e desenhos gráficos e bidimensionais. Certo? Ele foi criado em 1999. Para, principalmente, ser o padrão de arquivos vetoriais para web. Tipo, para o padrão... Para os padrões da W3C. Que é... www.consortion. Vocês sabem o que é vetor, né? Vocês sabem o que é vetor. Alguém aqui já conhece o SVG? Lógico, né? Não conhecem? 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 Mas vocês conhecem o que é desenho vetorial. Certo? Ok. Mas por que abordar um formato? Aí que está a explicação. Porque, diferente dos outros softwares, dos outros formatos... Por exemplo, você tem o CDR. O CDR, que é o do CorelDRAW. O CDR foi criado para atender a demanda da Corel, né? De um arquivo, um arquivo binário. Certo? O PDF também. PDF também foi criado para isso. Para essa finalidade. O PSG, ele foi criado para ser um arquivo final. Um arquivo fechado, um arquivo binário. E você pode editar. É um arquivo editado para o Photoshop. Então, aí é que está. A grande diferença. O SVG, ele não foi criado para servir a um software. Muito ao contrário. Muito ao contrário. Na verdade, as pessoas tiveram que criar, depois de um certo tempo, um software para trabalhar com ele. Entendeu? Por quê? Porque, assim... A W3C, em 99, ela precisava de um... Um formato livre. Que fosse fácil de você incluir qualquer código. No HTML. De você interagir com ele usando o CSS. De você poder incluir JavaScript. C, qualquer tipo de linguagem. Tanto que ele foi feito em cima do XML. Porque o XML, na verdade, ele não é uma linguagem. Ele é um tipo de marcação. E ele é feito exatamente para isso. Ele é feito para ser um... Sei lá, um... Uma proto-linguagem. Entendeu? Então, assim... O XML... Do XML tem o XHTML. Que é o HTML em cima do XML. Que tem todas as regras. Que você pode colocar as regras. É bacana também, mas não foi tão difundido no designer gráfico. Vamos dizer assim. No web designer. Certo? E você tem o SVG. Um exemplo disso é o Inkscape. O Inkscape é um software gráfico para fazer o SVG. Ele foi feito da necessidade do SVG. Certo? Anteriormente... Anterior ao Inkscape existia um software chamado Sodipode. Sodipode. Ou Sodipode. Certo? Tanto que o Inkscape não começa na... Ele não está na versão 1. Ele está na versão 0.96 ou 92. Eu não lembro. 0.92 eu acho que é. E ele começou na versão 0.26. 0.26. Certo? Porque ele começou depois do fim do Sodipode. O que acontece? O pessoal da W3C precisava de um... Um grupo, né? O pessoal da W3C precisava de um software que exportasse num SVG válido. O Sodipode tinha um formato próprio dele. Certo? E aí o que eles fizeram? Os caras entraram no grupo do Sodipode e começaram a tentar desenvolver um plugin ou uma... Sei lá. Uma parte do Sodipode que exportasse por um SVG válido. Só que assim... O Sodipode já tinha uma meta. Certo? E aí se contrapunha. Aí o próprio desenvolvedor do Sodipode... Ele chegou um belo dia para esse grupo e falou assim... Ó, então vamos fazer o seguinte. É um software gratuito. Qual que é a vantagem do software gratuito? Do software livre? Sobre um software aberto, de código aberto. É que você pode utilizar a parte deles e fazer o seu próprio software. Você pode fazer isso daí. Você pode fazer até um software comercial. Entendeu? Você tem liberdade para isso. Então aí o que eles pegaram? Eles tinham problemas técnicos por causa da linguagem que eles estavam usando. para fazer o Sodipode por causa da interface. Porque eles não gostavam daquela interface. Porque antigamente, na época do Sodipode, eles usavam aquela interface multijanelas. Que nem é do... Quem é que já usou o Photoshop no Apple? No iMac? Ele é todo mululado. São várias janelas. Ele não abre uma janela. São várias janelas. Você abre a folha de trabalho. Você abre a área de trabalho. Mas aí você tem várias. Tem barra lateral. Tem camadas. E é tudo solto. É tudo flutuante. Assim, eu até entendo a lógica deles. Porque assim... Como é feito para design, o que acontece? Você, quanto mais área você tiver para trabalhar, melhor. Então, se você tem um software que você pode colocar a janela no monitor e todas as ferramentas nos outros monitores, assim, se você pegar make-off de filmes, pré-pós-produção, você vai ver isso daí. Você vai ver que a área principal está no monitor, mas aí as ferramentas estão em todas. Então, a lógica é essa. Mas já no Windows ele não funciona assim. E eles queriam mudar também. Porque assim, o foco deles era salvar um SVG válido. Certo? Daí eles criaram um fork que se chamou Inkscape. Só que assim, quando eles fizeram isso daí, o grupo do Inkscape ficou grande e o grupo do Sodipo ficou pequeno. E aí o cara encerrou. Aí, em homenagem a isso daí, o pessoal do Inkscape, quando foi lançar o release oficial do Inkscape, eles lançaram com a versão 0,26. Que foi aonde o Sodipo morreu. Certo? É um software gratuito. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Quem conhece o Inkscape? É, bastante gente conhece. Mas assim, baixem. Porque assim, ele funciona no Mac, ele funciona no Linux, ele funciona no Windows. Você pode usar. Ele é multiplataforma. E ele é gratuito. Você não precisa assinar nada, você não precisa se preocupar com spam, com nada. É só você baixar, instalar e usar. E quando eu falo, eu falo uma coisa assim, não é muito bacana falar, mas assim, mas eu falo mesmo assim. Por exemplo, é uma coisa assim que eu não consigo entender. Por exemplo, um rapaz vai fazer um trabalho de escola. Aí, é lógico, por falta de conhecimento, talvez o cara vai querer usar o Corel, o Photoshop. Mas aí, assim, uma, o certo não é baixar, baixar e instalar. O certo é você pagar, né? Só que você não vai pagar o negócio para você usar, sei lá, para fazer um trabalho de escola. Então, o que o cara vai fazer? O cara vai piratear, né? Entendeu? E assim, eu não consigo entender isso daí. E as pessoas, essas pessoas, elas resistem a usar o Gimp, a usar o Inkscape, a usar o Blender. Tem gente que resiste a usar o Blender. Não sei se vocês viram ontem à noite, o Cícero Moraes, que está fazendo um trabalho, assim, fantástico, fantástico. Um trabalho maravilhoso. Ele está fazendo isso daí com ferramentas que têm como base o Blender e formatos livres, tipo Python, tipo SVG. Porque você pode fazer trabalhos, você pode criar trabalhos. Por exemplo, você quer criar um chaveiro. Trabalho. Você quer criar um chaveiro. E aí você precisa mostrar para o seu cliente como vai ficar esse chaveiro depois de pronto, na vida real. Entendeu? E aí, o que você faz? Você cria todo o projeto no Inkscape. Como o SVG, ele é um formato, vamos dizer assim, universal, assim, muitos, muitos, muitos softwares aceitam ele. Muitos softwares. Não é, tipo, só software livre que aceita. Muitos. Porque ele é um formato padrão web. Ele é um formato gratuito. Ele é um formato para funcionar com tudo. Então, você abre ele no seu Blender, que também é gratuito e também é muito fácil de mexer. E aí você faz, você faz um modelinho para o cara e mostra ele com, vai, com textura. Você mostra ele com correntinha, tudo bonitinho. Eu já fiz. Eu vou, eu acho que eu tenho um ali. E aí, depois, no final, eu vou mostrar a vocês. Porque, assim, eu quero mostrar também o poder dele também. O poder, assim, nas mãos certas, o que que é o SVG, o que que é trabalhar com esses softwares, né? Que muita gente acha muito simples, muita gente acha muito, muito capado, sei lá. Mas, assim, ele tem uma, uma gama de possibilidades, assim, muito grande. E não só para mim, que sou designer. Os programadores também. Eu não tenho um rapaz aqui. Mas, depois eu vou explicar o caso do rapaz. Mas, qual a vantagem, para mim, sou designer, ou até para quem é web designer, de usar vetor? É uma imagem. Mas, qual que é a vantagem? Principalmente, para mim, não. Assim, porque, para mim, as vantagens são óbvias. Mas, assim, para um designer gráfico, por que o designer gráfico vai usar? Você está vendo essas imagens aqui? Essas duas imagens, elas são iguais, né? São iguais. Está dando para ver bem? Elas estão iguais, não estão? Essa imagem aqui, eu converti ela em bitmap. Deve ser um PNG. E essa imagem é um vetor. Ainda é um vetor, não é um SVG. Certo? E aí, o que acontece? Como ícone, serve? Não tem diferença nenhuma. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer um painel do tamanho dessa parede aqui. Painelzão. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que escalonar a imagem, certo? E o que vai acontecer com o bitmap? Essa areazinha aqui, ó. É um pedacinho dessa área. Aí, ó. Olha o bitmap como ficou. Ele ficou pixelizado. Entendeu? Porque alcançou o limite. Porque, assim, o que é um bitmap? É um mapa de bit. E é assim. E ele é imutável. Ele é imutável. Por exemplo, você salvou uma imagem numa resolução, não adianta, cara. Então, assim, uma coisa que você vê muito em trabalho, trabalho de escola, principalmente, é que o cara pega uma imagem desse tamanzinho assim e quer que a imagem fique grande. Aí, quando vai apresentar o trabalho, está aquela imagem horrível. Aquele borrado. Aquela coisa, sabe? Parece que você tem, você é daltônico, sei lá, na hora de olhar. Em contrapartida, o que aconteceu com o SVG? Nada. Ele recalculou os pontos, as curvas. E ficou... Isso daí eu aumentei 800%. Cheguei lá, no Inkscape, 800%. As duas iguais. Aquela mesma imagem, aquelas duas mesmas imagens, uma ficou assim, que é o bitmap, e o vetor ficou assim. Então, qual é a vantagem de usar? A vantagem do Zé é que fica leve e que você pode usar, assim, a mesma imagem. Ou, tipo assim, você... Tinha nem o caso do rapaz. O rapaz, ele é o seguinte, ele olhou, falou assim, não, então, mas é exatamente isso que eu preciso. Ah, mas por quê? Cara, eu tentei de tudo quanto é forma fazer minha logo na minha aplicação ficar bonita. Mas olha como é que fica. Ficava tudo borrado. Mas por que que ficava borrado? É assim. Você sabe que... Vocês sabem o que é a resolução. A resolução no celular, hoje, ela é quase a mesma resolução de um desktop. Não muda muita coisa. Só que, assim, você tem uma... Você tem a mesma quantidade de pixels, mas de bits, né? Você tem a mesma quantidade de bits, ou de pontos, desculpa. Você tem a mesma quantidade de pontos luminosos, entendeu? Só que, assim, você aproveita menos o espaço. Porque, como tudo isso daí está agregado numa área que é um celular, numa área pequena, num espaço pequeno, o que que vai acontecer? Uma imagem que, numa tela desse tamanho aqui, ela é desse tamanho, assim, ele tem essa resolução. Por exemplo, isso aqui tem, eu não sei qual o tamanho disso aí, mas deve ter, sei lá, uns... Não deve ter 50 pixels. Não deve ser 50 pixels. Não deve ser 50 por 50. Não deve ter isso. Certo? Mas aí que está. Numa área grande, onde você aproveita mais a área, tudo bem, porque daí você vai colocar outros elementos, tudo tal. Agora, no celular, não. No celular, essa imagem, que não tem nem 50 pixels, se ela fosse num... Se isso daqui fosse a área de um celular deitado, ou de um tablet, ela teria, para você enxergar bem, ela teria que estar desse tamanho. Ela teria que estar ocupando quase todo o espaço. Então, na verdade, assim, é uma ilusão. Você acha que a imagem está pequena. Pô, mas a imagem está pequena? Como é que... Mas não. Assim, ela não... Como o celular, você não aproveita o espaço, como você aproveita no desktop, você tem que deixar a imagem muito maior. E quando você está usando SVG, esse problema acaba. Você faz... O que nós fazemos quando nós fazemos um site? E nós precisamos usar uma logomarca. E, às vezes, essa mesma logomarca tem que virar um ícone para aparecer na tela do mobile, na tela do celular. O que a gente faz? A gente usa uma imagem SVG. Por quê? Porque ela vai poder... Independente do tamanho que ela vai ficar, ela vai estar sempre com uma resolução boa. Entendeu? E qual é a outra vantagem do SVG também? O SVG é um 6ML. Então, é um formato aberto. Você pode abrir em qualquer lugar. Você pode abrir um bloco de notas. Depois, se der tempo, também eu vou mostrar isso daí. Você pode abrir um bloco de notas e você pode alterar a cor do preenchimento. Você pode alterar o contorno. Então, mas, pensa bem. Se eu posso fazer isso daí, por que eu não posso escrever? Porque eu não posso usar um... Porque eu não posso usar ele como um rollover de imagem ou de estado e virar um botão para o meu site. E eu usar a mesma imagem e na hora que eu usar o seletor rover do CSS, ele mudar de cor. E eu não precisar usar outra imagem. E, assim, lógico. Às vezes isso é besteira. Porque você pode, um quadrado, você faz um CSS mesmo com uma div ou um próprio botão. É tranquilo. Mas, e se o botão que você quer é essa imagem aqui, desse foguetinho. E você quer que quando clique aqui, no botãozinho, o fundo dela, ao invés de ser noite, seja dia. Se você quiser fazer isso daí. Se você estiver usando um bitmap, vão ter que ser duas imagens. No estado natural dela, é essa imagem. E aí, no estado rover dela, ela muda de imagem. No SVG, no caso do SVG, pode ser que não. Por quê? Porque o XML, quando ele cria, por exemplo, ele cria um retângulo. Ou cria um círculo. Naquele objeto, ele cria o objeto e cria a ID do objeto. Certo? Então, você pode, na verdade, o que você pode fazer? Você pode fazer como se você estivesse usando um formato normal. A única diferença, a única diferença mesmo que vai acontecer é o seguinte. Como eu estava falando ontem. Nós estamos acostumados a, por exemplo, nós fazemos um botão circular. Aí nós usamos o background e o... Nós mudamos a cor do background e a cor do... E a cor do contorno. Não no caso do Inkscape, não no caso do SVG, do XML, não. Aí é fio stroke. Se você quer mudar a cor ou a largura do contorno, você vai lá em stroke. Você muda o valor dele. Você quer mudar o preenchimento, aí você muda lá em fio. Certo? Inclusive, você pode fazer isso no próprio CSS. Só que em vez de você... Você evoca a ID dele e a ID do círculo. E aí você muda. O elemento, a classe, o ID da classe, está do hover. Aí você muda o estado. Daí quando você passar o mouse lá em cima, ele vai mudar. Mas onde está o SVG? Onde está? Atualmente toda a parte, cara. Atualmente está no bolso de vocês, cara. Atualmente está na web, como eu estava explicando aqui agora. Porque assim, você pode fazer um site completo em uma aplicação que nem é o Inkscape. E você pode usar as mesmas imagens que você ficou bonito, que você gostou, os backgrounds. Mesmo tudo que você usou lá, você pode usar no seu projeto. E qual que é a vantagem disso daí, de você fazer um projeto? Por exemplo, hoje eu acho que a única coisa que não suporta 100% o SVG é o Explorer, né? É Spartan, né? Não sei como é que é. É a ID, né? É o único que não suporta 100%. Certo? Então, assim... Poxa, você perde muito tempo. Você vai perder muito tempo fazendo em SVG. Fazendo todo o site. Usando imagens SVG. Por final das contas, tem que depois exportar as imagens. Isso é ruim? Não, claro que não é ruim, cara. Porque o que vai acontecer? Você lá nos seus testes, você vai poder mudar o tamanho. Você vai poder mudar a tonalidade. Porque assim, parece que não é importante. Mas é importante pra caramba. Às vezes você faz um projeto no mock-up e fica lindo. Fica lindo. Fica maravilhoso. E aí você coloca na tela. Aí, assim, tem... Eu não sei se vocês repararam que a visualização de cores, por exemplo, do Firefox e do Chrome são diferentes. Então, às vezes, uma cor que fica bonita no Firefox é uma merda no Chrome. Ou vice-versa. Entendeu? Então, qual que é a vantagem de você estar usando uma imagem vetorial ali? Mesmo que for pra exportar depois. É que você vai poder ir ajustando no meio do caminho. E assim, não é ajustando, colocando tudo, levando tudo pra prancheta de novo. E depois exportando, não. Não. Você vai lá, você abre só aquele arquivo lá e só muda só. E salva na hora. Depois que você salvou, você dá um F5 lá no seu navegador. Então, a tonalidade já vai mudar. A proporção dos elementos vai mudar. Você não precisa nem cortar os elementos. Porque o navegador, ele considera a área da página. Então, tudo que estiver fora da área da página, ele corta. Então, você não precisa nem finalizar ele direito. Entendeu? Aqui são os exemplos na web. Eu fiz aquela brincadeira lá, mas ninguém entendeu, mas tudo bem. Voltando pra web aqui. O que você pode usar na web? Esse site aqui, é que não dá pra ver, porque é um site do evento que nós participamos também. É um evento de software livre, que acontece em Foz do Iguaçu, todo ano. Vai acontecer agora em outubro, do dia 14. 17, 18, 19. Um evento muito bacana. Muito bacana. Uma, porque vale a pena conhecer Foz do Iguaçu. E outra, porque vale muito a pena você conhecer o Latinoé. Muitas pessoas que estão aqui, elas vão palestrar lá também. E, assim, é muito bacana, certo? Então, assim, todas essas imagens aqui são SVGs. Nós tivemos um problema esse ano, que foi o seguinte. Nós tivemos que mudar a cor do site. Nós tivemos que mudar a cor do site. Então, o que acontece? Se isso daqui fosse um bitmap, e, por exemplo, a minha máquina tivesse dado um pau, sei lá, eu tivesse perdido HD, tivesse bêbado na hora que eu salvei, tivesse salvado, sei lá, em qualquer lugar, e não achasse, o que teria acontecido? Eu teria que fazer as imagens tudo de novo, tudo igualzinho, e depois mudar a cor. Aqui, nesse caso, não. Eu só abri arquivo por aqui, fui mudando a cor e já era. Show de bola. Foi? Calma. Daí o cara vai me perguntar, não, por que que o cara não faz uma imagem só? Não, aí é que está. O site é dinâmico, ele é bacana. Na hora que você sobe, os retângulos, eles se mexem. Então, eles estão todos separados. Para dar esse efeito, eles estão todos separados, entendeu? Então, eu preciso usar o SVG. Então, tem mais SVG aqui embaixo, tem SVG dentro dele, tem SVG em tudo quanto é lugar. Esse daí é um site feito em SVG. E qualquer hora que eu quiser mudar qualquer coisa nele, é muito mais prático. Mapas. Como eu estava falando para você, para vocês, né? O SVG, ele é um formato para web. E ele é um formato que está dentro de um arquivo de marcação. Um protoformato, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Você pode usar as IDs dele, os posicionamentos de ponto. De forma mais inteligente. Por que eu não posso criar um mapa com ele? Pois bem. Isso daqui, é o que não dá para ver. Isso daqui é o mapa de... Aqui do centro, né? Aqui do centro, aqui de Porto Velho. Isso daqui foi tirado de um site, que é assim, ele é um... Ele é um site como se fosse um Google Maps, só que é um Google Maps aberto. Se chama Open Street Map. Certo? E ele é o seguinte, e até para quem está estudando, ele é muito bom. Porque o que acontece? Além dele te dar a oportunidade de você ver como é que funciona, como é que funciona o posicionamento dos elementos, como é que o cara utiliza, que ferramentas o cara utiliza para fazer um mapa, que ferramentas ele utiliza para fazer topografia, porque está tudo lá. Porque, assim, o Open Maps, o Open Street Maps, você cria um tamanho, né? Vê o tamanho que você quer, a localização, a região, e você clica lá em compartilhar. Em compartilhar tem para você baixar o SVG. E o SVG, a parte do SVG que vem, ele vem exatamente como ele é apresentado para você no navegador. Ele vem com todas as... Com todas as IDs, ele vem com todos os recursos que foram, usados nele. E também, como é um software livre também, o Open Street Map, ele está aberto para você baixar e para você utilizar também. Ele e todos os recursos dele. Ícones. Antigamente, você pode reparar que hoje, os sites, eles têm ícones variados, tem... Tipo, tem aqueles menus que, a cada seção do site, ele tem um ícone diferente, para... É bom até para você se localizar, entendeu? É muito... Eu acho muito bacana. Por exemplo, é um... Como se fosse o ícone, ele é um auxílio visual, é um auxílio visual de uma informação. Porque, por exemplo, vocês usam sistemas operacionais, vocês usam... É... Celular. Trabalha com ícone também. Que usa ícone também. Precisa alguém te falar que o... Que lá o... Que o... Que o... O planetinha... O... 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 O planetinha Terra, que é o navegador, precisa alguém falar? Não precisa alguém falar. Precisa alguém falar que a casinha lá, ou é uma homepage, ou é a sua área principal do seu desktop? Não precisa falar. Precisa falar que aquele ícone que tem lá uma imagenzinha de uma foto é... 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 Então, assim, o ícone ele serve para isso. E eu achei muito bacana. E o SVG, por que ele compartilha isso daí? Porque, assim, todas... Todas as opções de ícones que você encontra hoje na web, todas... É... É... É que eu não vou lembrar aqui agora, não. Mas tem... Tem... É... Tem umas quatro, cinco bibliotecas livres de ícones onde você pode criar um set de ícones e você pode criar o seu ícone em SVG. Eles só... Nesse caso, eles só aceitam SVG porque eles não fazem a conversão. E você leva... Por exemplo, você vai fazer o site da sua empresa e você quer o ícone, o logo da sua empresa no site. Aparecendo embaixo, aparecendo na logo, aparecendo em um monte de lugar. O que você faz? Você faz a sua logo em SVG, bonitona, do jeito que ela é, com degradê, com sombra, o que você quiser. E aí você importa para o site e ele vai te entregar um pacote de ícones. Todos os ícones que você precisa. E aqueles ícones são tudo em SVG. Aqueles ícones são todos em SVG. Tá, em dispositivos. Por exemplo, isso aqui é uma interface, uma interface usada no Linux. É uma interface chamada KDE. O KDE, toda a interface dele, toda a interface, tudo, tudo, janela, botão, ícone, tudo é SVG. Tudo, tudo. Inclusive, você pode pegar um pacote de temas, se você for um designer, e você pode fazer o seu próprio tema com aquele tema que você baixou. Você usa ele como template. Então, tudo é SVG. Certo? Todas as interfaces dele. Eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, na TV. Tá na TV também. Porque, o que acontece? O Android, o Android, ele usa, ele usa SVG. Ele usa SVG nos ícones, usa na sua interface, usa em tudo. Inclusive, para mobiles, para mobiles, desculpa, para mobiles, eles criaram uma variação do SVG. Eles criaram um SVG mais leve, né? Que é o SVG Tine e o SVG Basic. Eles fizeram, porque, o que acontece? Você vai fazer um desenho muito sofisticado, porque você vê que, por exemplo, o ícone do Chrome, ele é um ícone sofisticado, ele é um ícone complicado, se você pegar o original. Entendeu? Então, assim, você vai ter um XML, um SVG, né? Um XML com muitas linhas. Então, assim, quanto mais linha você tem, mais, mais o hardware aqui vai ter dificuldade de interpretar. vai ter dificuldade de interpretar. Então, assim, vai ficar mais pesado, vai demorar mais. Agora, você usando, como eles estão usando, como o pessoal da W3C, ele viu que os caras iam precisar, eles pegaram e criaram essa variação. E essa variação também, ela é presente, é presente no software de criação e é presente para quem quiser baixar, para quem quiser utilizar, para quem quiser fazer interface para aplicativo que você vai usar em mobile, tudo isso. E está em toda parte. O SVG está em toda parte. Por exemplo, aqui não, porque aqui é outro caso. Aqui usa uma, vai, tem uma agência muito boa, uma agência muito ótima, que fez um trabalho maravilhoso, certo? Mas, por exemplo, esse evento, esse evento aqui, que tem essas imagens aqui, por que eu escolhi principalmente essa parte? Porque essas são as partes de comunidades. E, assim, aqui, 100% aqui é software livre. 100% foi feito em SVG. Essa camiseta foi feita em SVG, esse bonequinho foi feito em SVG. Isso aqui é uma feira gigantesca do tamanho disso daqui. Entendeu? E todas as imagens lá, você tem SVG em toda parte. Entendeu? Vocês estão, como eu falei, vocês estão com SVG aí usando no celular de vocês, tanto da Apple como do Android. Tá. Aí, é que está faltando cinco minutos, eu queria mostrar algumas coisas aqui para você, para vocês. Assim, do SVG, o que você consegue fazer com o SVG? só um segundinho. Só paciência, que eu sou meio... vou ver se vai abrir, não. Vamos ver se ele vai abrir aqui, né? eu não. É sempre amado, Eu vou fazer isso aqui, e... eu vou fazer né, eu vou fazer o兒. Obrigado. Eu estou apanhando um pouquinho aqui, só um segundo. Tá, gente, isso aqui é um SVG, isso aqui é um trabalho que eu fiz. Existe um recurso aqui chamado Galcemblan, que é um borrado. Logo quando ele saiu, eu quis fazer alguma coisa bacana que eu usasse bastante ele. Aí eu fiz esse trabalho aqui, que é uma xícara de chá. E assim, aqui não tem um pingo de imagem, não tem uma grande imagem aqui. Isso aqui é tudo um SVG, é tudo um vetorial. Aí eu vou mostrar numa outra visão, para vocês terem uma ideia de como essa imagem, na verdade. Aquele desenho é essa imagem, esse monte de... Só que é com cor, aí você vai colocando cor, você vai colocando efeito, tudo e tal. Mas é um SVG, não tem nada de bitmap. Aí tem, assim, dá para fazer muito mais, gente. Demora um pouco, porque são arquivos bem grandes. Essa imagem aqui, ela também é um vetor. Não é um 3D. Também é um vetor. Foi feito no Inkscape. Foi feito para mim. Rapidinho, já vou terminar já. Ela foi feita para mim. E ela também não tem um grama de imagem. Nada aqui é imagem. É tudo vetor. E foi tudo feito nesse software, nesse Inkscape. É que nem eu estava falando no começo. Às vezes, você pode achar que o software vai te ajudar em alguma coisa, no seu talento, na sua capacidade. Mas não, é só uma ferramenta. É só uma ferramenta que você tem que dominar. Aí eu vou mostrar agora como, na verdade, é essa imagem. É essa imagem. É que não tem tempo. Então, vou mostrar mais uma aqui só. Dá tempo de mostrar mais uma? Então, vamos lá. Essa imagem também é um vetor. utilizando esse software. Para vocês verem as possibilidades, tanto para designer, como para programadores, como para web designers. As possibilidades do SVG são imensas. E essa imagem é essa imagem aí, gente. Gente, eu acho que não vai dar tempo para perguntas. Eu vou deixar aqui o meu contato, para quem não estiver marcando. Está aqui os meus contatos. Então, gente, olha, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Está ok? Boa tarde para vocês. E uma ótima campos para vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.